Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Para descrever a aparência de alguém, usamos adjetivos. Um adjetivo é uma espécie de palavra que descreve um substantivo uma pessoa, um lugar, uma coisa. Aqui estão algumas palavras e frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas delas são sinônimas ou palavras que significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais do que uma maneira de dizer algo é muito útil ao descrever as pessoas. Então repita os termos em inglês. As frases em inglês. Ele é tão alto quanto ela. He is as tall as her. Eles conheceram um homem alto chamado John. They met a tall man named John. Você não é tão baixo quanto eu. You aren't as short as me. Sou baixa demais para alcançar a prateleira de cima. I'm too short to reach the top shelf. Ele era magro e pouco coordenado quando era criança. He was lanky and a bit uncoordinated as a child. Ele era alto e comprido e com um enorme sorriso. He was tall and lanky with a huge smile. A pequena mulher cruzou os braços e disse não. The petite woman crossed her arms and said no. Nunca me chamaram de pequena em toda minha vida. I've never been called petite in my life. And that's it for today. Thank you so much for watching this video. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga também no Instagram, no Facebook e nosso podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class.